Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal TNA Nunes. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês alguns materiais do mundo da apicultura. Para vocês adquirirem esses materiais que eu vou acabar de apresentar para vocês, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que está conhecendo o canal agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal e participe aqui embaixo nos comentários. E no final do vídeo, capricha no like para a gente. Pessoal, essa daqui é as duas caixas que chegou para mim, da mesa do Dramix, como vocês podem ver aí. Sempre bem embaladinho, as caixinhas chegam tudo no jeito. Essa caixa de cima aqui eu vou estar abrindo por último, mostrando para vocês o que é. Eu vou utilizar isso aqui na prática para vocês verem. Essas daqui são alguns EPIs que eu pedi e materiais para utilizar nas colmeias, beleza? Vou estar abrindo agora as caixas e mostrando para vocês os EPIs e materiais do mundo da apicultura. Bom, amigos, fiz um improviso aqui, uma mesinha. Deixa eu abrir a caixa e mostrar para vocês os materiais. Todos esses produtos, o link vai estar na descrição do vídeo. Valores vocês também conseguem acessar aí no link que eu vou deixar disponível na loja virtual da mesa de Dramix e no Mercado Livre também. Tem os dois links, as duas opções para vocês fazerem a compra. Bom, aqui vocês podem ver o jaleco. Eu gosto muito desses jalecos simples, porque às vezes você vai fazer uma captura, uma revisão em uma colmeia. Então ele se torna aí mais fácil para vocês vestirem o EPI. O macacão dá um pouquinho de trabalho para vocês vestirem ele. Agora o jaleco não, é bem rápido. Só colocar a parte de cima, você estando aí com a calça de botina, você já consegue fazer aí o manejo em colmeias pequenas e também em colmeias grandes, desde que não seja abelha muito defensiva. Se for abelha super defensiva, aí vocês utilizam uma calça apropriada. Aqui, o jaleco de nylon, tem vídeo aí no canal, vou já fazendo manejo com esses tipos de jaleco. Ele é super resistente e não gruda ferrão de abelhas. Lembrando que o material de nylon, ele não garra ferrão de abelha. O material de brilho garra ferrão de abelha, borre muita abelha e aumenta a defensibilidade das abelhas quando você está praticando manejo. Aqui também, outro jaleco. E essa luva aqui pessoal, luva muito top, luva croial, é um material super resistente, não é aquelas luvas ressecadas. Vou mostrar aqui para vocês, bem de pertinho. Eu sempre gosto de usar esta luva. Tem um material bem parecido com essas luvas, só que é super ressecável. Essa não, é uma luva bem flexível. Você consegue fazer todos os movimentos com a sua mão. Olha só. Está vendo? E essa daqui é top pessoal. Eu recomendo vocês utilizarem esse tipo de luva. Não utiliza luva de cor escura. E também não utiliza luvas de pano. Porque as abelhas vão ferroar, vai morrer muita abelha. E luvas pretas, as abelhas ficam super defensivas. E se for de pano, pior ainda. Não utiliza luva de pano, não utiliza luva de couro, porque mata muita abelha. O apicultor tem que preservar as abelhas e comprar os materiais corretos, que não prejudica o desenvolvimento das colmeias. Então, algumas luvas que vêm aqui para mim. Aí vocês vão me perguntar, Thiago, o que você vai fazer com esse tanto de luva? Pessoal, eu revendo para os meus amigos da associação. E aqui, o resto que tem para mim são seis telas com escapamento invertido para transporte, pessoal. Vocês já viram aí, vídeo meu na prática, mostrando que jeito que funcionam essas telas. Elas têm um escapamento invertido, vocês viram aí certinho. Aqui tem dois buraquinhos, um de cada lado. Os parafusos vêm aqui, do lado de dentro. Você coloca os parafusos, coloca no ovado da caixa, modelo Longstrot. Parafusos, e todas as abelhas campeiras que estão no mato, elas vão entrando. Aqui tem a tela de arrefecimento. Elas entram e não conseguem sair. Com esse tipo de tela, pessoal, tem ela também disponível para núcleos. Vocês conseguem fazer o transporte ao dia. Então, isso facilita muito, muito, muito o manejo do apicultor. Desde que quando eu recebi essas telas aqui, pessoal, para transporte, nunca mais, eu fiz o transporte de colmeias à noite. Andando no meio de mato, perigoso, encontrar algum bicho, né? Super sonhinho, principalmente. E agora eu faço todos os meus transportes de abelhas ao dia. Todos os apiar que eu estou montando, eu faço o transporte ao dia. Geralmente, eu vou onde que tem as colmeias, de tardezinha, coloco a tela com o escape invertido. No outro dia cedo, eu pratico o transporte das colmeias. Está aqui, seis unidades. Como vocês podem ver. Tudo top da galáxia. Todos os materiais que eu estou mostrando agora para vocês, o link está na descrição. Lembrando que essa tela aqui, tem ela disponível para núcleos. Deixa eu voltar aqui com ela só para detalhar a parte. Beleza, agora a gente vai estar abrindo a outra caixa, que eu vou mostrar para vocês, vídeo na prática, de como funciona este produto que eu vou apresentar agora para vocês. Pessoal, agora eu vou abrir a nossa segunda caixa, e mostrar para vocês o produto que tem aqui dentro. Eu também vou estar fazendo vídeo aí na prática, de como utilizar este produto. Deixa eu abrir aqui agora. Sem muita enrolação, né? Que a gente tem hoje muita pressa. Este daqui, pessoal, eu nunca trouxe vídeo para vocês a respeito no canal. Vai ser a primeira vez que eu vou estar testando este tipo de produto. Mas eu acredito que alguns de vocês já vão conhecer quando eu mostrar aqui para vocês. Olhando assim, eu acredito que vocês ainda não reconhecem o que é. Mas veem que há alguns materiais em acrílico, né? Nós vamos tirar aqui. Eu acredito que alguns de vocês já viram essa espécie de produto. Isto aqui, pessoal, é cubo em acrílico para favos em natura. A gente vai estar fazendo o vídeo na prática. Esta peça aqui a gente coloca no meio do quadrinho da Melguira. Como vocês podem ver, tem todo um processo antes. Para vocês repararem bem aqui, tem umas cavinhas. Este daqui a gente coloca a cera alveolada aqui dentro. Coloca ele assim, no quadrinho da Melguira. E as abelhas vão fazer o favo aqui. Um favo só. Que ele não tem separação no meio, como vocês podem ver. Então, após elas terem preenchido o cubo, a gente coloca uma tampa deste lado. E a outra tampa por cima. Deixa eu encaixar certinho aqui. Isto. Daí vai ficar o favo aqui dentro, 100% protegido. Como vocês podem ver. Eu acredito que vai pesar, em média, cada favo deste daqui, quando estiver completinho, em torno de 300 gramas, 400 gramas no máximo. Depende da espessura que as abelhas puxarem os favos aqui. Então, eu vou estar mostrando para vocês, na prática, como que funciona. Eu vou recortar um pedacinho de cera, só para vocês terem uma ampla visão de como este produto funciona. Então, aqui, veio uma caixa completa para mim. Como vocês podem ver aqui, é uma caixa completa, com várias unidades. Esta caixa contém, pessoal, 60 unidades. Para uma melgueira de 10 quadros. Se vocês colocar 8 quadros na melgueira, claro, vai ficar um favo muito top. Top mesmo. Vou colocar aí uma foto de como este produto funciona, para vocês verem que jeito que é. Então, amigos, vocês viram aí que jeito que fica o favo dentro do cubo de plástico em acrílico para favos in natura. Então, agora, eu vou mostrar para vocês que jeito que a gente vai fazer todo o processo. Essa aqui, eu já recortei um pedaço de cera alveolada, como vocês podem ver. Essa é a mesma cera do desopérculo que a gente utiliza. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, tem uns encaixinhos. Vocês veem aqui, eu pula de dentro. Tudo aqui tem uns encaixinhos. Vocês vão pegar e encaixar cera alveolada dentro. Não encaixa lá. É simples assim, pessoal. Só isso. Não precisa derreter a cera ou passar aqui dentro do cubo. Não precisa fazer nada disso. Vocês só vão fazer esse processo. Ali você vê as garrinhas e vê que está certinho. Dentro do encaixe. Do outro lado também. Dentro do encaixe, a cera alveolada. Vai ficar assim. Aqui, as abelhas vão puxar o favo desse lado. Desse lado. E quando estiver pronto, você vai tirar os cachilhos com os cubos de plástico. E fazer esse processo aqui. Simples assim, pessoal. Então, eu vou estar mostrando para vocês como funciona esse produto na prática. Lembrando que vai ser a minha primeira vez. Nunca testei esse tipo de materiais em meu apiar. Não desse material. De outros, vocês já viram aí. Já vem acompanhando em alguns vídeos. Pois bem, amigos. Finalizando o nosso vídeo por aqui. Mostrei para vocês alguns materiais. Para vocês praticarem o manejo nos apiar. E também o cubo em acrílico para favos. In natura. Para você, apicultor, ter uma rentabilidade a mais da apicultura. Se vocês quiserem adquirir o cubo de plástico. O link está aqui na descrição. E fazer o acompanhamento junto comigo. O processo passo a passo que eu vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Aprecha no like. Você que está conhecendo o canal agora. Não esqueça de se inscrever no canal. Participar aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis. Próximo vídeo. Testando aí os cubos de plástico na prática para vocês verem. Tchau, tchau.